O fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal, não quer dizer que eu seja imune. Eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar. Eu acredito que estamos assistindo a chegada do Ayrton Senna, um talento muito estagado. A Yungo Senna, com o Brasil! A Yungo Senna é minha menina. Ele vai ser ranked among the all-time greats. Mais uma vez. Valeu Brasil, valeu toda a torcida que a gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar, e a gente foi, a gente conseguiu, e... Ayrton tem um pequeno problema, ele pensa que não pode se matar. E eu acho que isso é muito perigoso. Nós competimos para vencer. E se você não irá para uma caixa, você não irá para um piloto. O Ayrton Fosso toma a linha. Senna tenta passar por dentro. A Yungo Senna! Fórmula 1 é política, é muito dinheiro. A melhor decisão é a minha decisão. A cor da Força escura não é uma opção. Eu não ia dar. Alguma vez uma namorada sua já disse acelera aí? Já. Ele ganhou, e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi a última vez que eles estiveram no pódio juntos. E a sorte abandonou Ayrton. E aí Aí tem muito para ir, muito para aprender, muito para fazer. Mas tenho muito tempo. Muita 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 Construção, real racismo... Isso me faz feliz. E aí Legenda por Sônia Ruberti